É necessária uma abordagem cada vez mais interativa e mais próxima. Este curso é particular porque é um curso que, apesar de ser aparentemente poucas horas, é um curso que dá uma abordagem transversal à Neurologia e nos dá skills suficientes para abordar o nosso doente, o tente, de uma forma mais prática e isso é fantástico no curso. Eu vim a aprofundar conhecimentos dos quais já não me lembrava e aprendi também coisas novas, sem dúvida. E, portanto, aprendi técnicas que sei que agora posso aplicar amanhã porque da forma como foram explicadas, sinto que vai ser fácil de conseguir aplicar amanhã na minha prática clínica. O curso de Reabilitação Neurológica está voltado para a intervenção no controle postural porque faz sentido sendo o controle postural a base onde a qual o movimento ocorre, tentarmos incrementar o aumento do controle postural e do controle da atividade contra a gravidade, o conseguir manter uma postura com uma atividade antigravítica para depois que o movimento ocorra de forma mais eficiente e económica. O nosso objetivo é mesmo que as pessoas tenham menos receio de intervir e avaliar. O fato de sempre que possível termos um caso clínico, uma patologia real, acho que também é uma boa forma de mostrar que não é só aquilo que nós dizemos e o que nós mostramos no típico, mas que também se consegue estabelecer esse mesmo raciocínio e essa mesma intervenção na patologia.